Olá, muito boa noite pra todo mundo. Arranchada em beira de rio, enfiada nessa boca de sertão, a pionada do Terra Viva de Biona TV, que é festeira, já estava incomodada de ficar escutando só o Pio do Corujão e resolveu então pegar na lida conversadeira e violeira que vai começar justamente agora com a apresentação da nossa prosa brindeira do dia. É verdade verdadeira mesmo que tem hora em que o caminho se enrola e o serviço embola. E aí não adianta o caboclo querer teimar sozinho. Pra não ficar perdido no EITO, o melhor jeito é procurar a orientação de um especialista. E pra fazer esta função, a gente anuncia a apresentação da nossa sessão Mercado Futuro. Confira. Olá, amigos do canal Terra Viva. Aqui quem fala é Douglas Coelho. Eu sou um tecnista e um dos sócios fundadores da Radar Investimentos. Hoje eu estou aqui pra traçar um breve panorama dos mercados de boi gordo e de milho. Bem, a palavra que define melhor essa semana mais curta na volta do carnaval, seja pro mercado do boi ou seja pro mercado do milho, é a apreensão. E por que a apreensão? Na volta do carnaval a gente teve o descobrimento de um caso atípico de E.E.B., comumente veiculado na mídia como vaca louca, de um animal já de idade no Pará. E pelo protocolo que a gente tem com o nosso principal importador de carne bovina, a China, quando há o descobrimento dessa doença, automaticamente há um embargo das exportações. Então, durante essa semana, o Brasil parou de exportar a carne pra China. Isso trouxe volatilidade pros mercados. A gente viu também boa parte dos frigoríficos aqui de São Paulo sem referência de preço, não tem dado preços de balcão pra compra do pecuarista. E também o pecuarista, na hora de vender, vê todo esse tumulto e também se depara com uma situação de pasto muito farta, de pasto cheio em praticamente todo o centro-sul do país. Então a gente vê as negociações do boi no mercado físico totalmente travadas nesse momento. Não há referência de preço, mesmo porque não há negócios em volume expressivo. Isso tem trazido muita volatilidade pra bolsa. Na nossa opinião, a resolução desse caso deve ficar mais próxima de 2019, quando durou cerca de 15, 20 dias até solucionar tudo isso, do que a solução do caso em 2021, que foi mais demorada, se arrastou praticamente em dois meses. Pelo lado do milho, a pressão se dá pelo número de casos de gripe aviária que tem sido veiculado, que tem sido registrado na Argentina. Até o momento, naquele país, são 12 casos confirmados de gripe aviária e 100 casos suspeitos. Isso também trava a demanda pelo cereal aqui no mercado interno, que já andava morna. Por que andava morna? Porque com os riscos e os medos, em 2022, com a guerra da Ucrânia e a alta dos fertilizantes, quando houve o começo da colheita da safinha no segundo semestre, boa parte dos consumidores se abasteceu. Então, tem negociado bem pouco no mercado físico. Nossa expectativa, pelo menos pelo lado do mercado do milho, é que com uma safra cheia de soja e também um clima favorável à produção, é que haja pressão nos preços nas próximas semanas. Outro ponto importante também foi o próprio USGA, que publicou os seus números para a safra 23 e 24 do milho, trazendo aumento de área com aumento de estoque final para o cereal naquele país. Bom, pessoal, essa mensagem eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço, contem conosco aqui da Radar Investimentos. Até mais! O Sr. José Vicente está indo na frente sozinho para maliciar e limpar o caminho e ficou de tocar o berrante para avisar quando a boiada vai poder seguir adiante. E a gente aproveita essa parada ligeira para fazer um intervalo na nossa lida faladeira para retomar a função num instante só. Aguarde! Dos companheiros e companheiras fazendeiros que estão reunidos aí na frente da televisão escutando esta nossa falação, não deve ter ninguém que nunca tenha sofrido e padecido debaixo de algum tipo de dor, daquelas que a gente até aguenta e segue em frente na lida ou daquelas que deixam o vivente derrissado e desacorçoado da vida, né? Estando então a pessoa nesta situação, o caso é de campear recurso na medicina para ter aliviação. Mas imagine agora, amiga pecuarista, o que é que acontece quando o padecente que está carecendo de tratamento é um boi, uma vaca ou um bezerro do seu rebanho que por não ter capacidade de falar não tem como manifestar com clareza o tamanho do seu sofrimento. Aí, para saber o que é que se pode fazer para resolver essa questão, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o médico veterinário André Pacheco, gerente técnico da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal, que vai participar do programa Falando ao Vivo pelo computador, diretamente de Santana e de Parnaíba, aqui na Grande São Paulo. Boa noite, André. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no nosso rancho eletrônico e internet. Que fique à vontade, que a casa é sua, viu? Boa noite, Sidney. Para mim é uma satisfação estar falando contigo aí, trazendo uma mensagem para o povo que está interessado nesse tipo de assunto. O nosso povo da pecuária é sempre sedento por informação e a gente tenta trazer isso aí de uma forma mais simples e esclarecer tudo isso para eles. Muito bom. Tem muita demanda para isso, né? O André, tirante aí os casos de acidentes e machucadoras em geral, né, que a gente consegue ver, quais são as situações que podem provocar algum tipo de dor para os animais? A dor, ela nada mais é do que um sinal de inflamação, né? Então, o que a gente enxerga? A gente vê normalmente uma vermelhidão, a gente vê um aumento de volume, vê uma perda da função, às vezes um animal mancando. Isso pode ser tanto de forma traumática, como a gente pode falar, né, um trauma, um estímulo, uma queimadura, por exemplo, ou pode ser também de origem infecciosa. Então, sempre quando a gente tem, por exemplo, uma infecção, a gente tem inflamação também. E essa inflamação, depende do caso, a gente vai trabalhar de uma forma diferente, mas o que tem em comum todos esses problemas é a inflamação em si como ponto. E a dor é o que a gente consegue mais perceber dentro do caso em bovinos, por mais que ele seja especialista em esconder esse sinal da gente, né? É aí que está, né? Ele é especialista em esconder, entre aspas, como você fala, né? Quando a causa não é visível, como é que o fazendeiro faz, então, para saber se o animal está sofrendo algum tipo de dor, André? A primeira coisa, a gente tem que observar o comportamento do animal. O comportamento dele diz tudo. Quem está no dia a dia ali, lidando com vaca, lidando com boi, e conhece, às vezes, o próprio indivíduo, ele vai conseguir identificar. Então, a gente vê a posição de cabeça altera, a posição de orelha cai um pouco mais, o animal, às vezes, dependendo do grau da dor, ele pode se curvar ao longo. Então, ele vai expressar de alguma maneira, né? A questão, às vezes, de deixar chegar ao lão. Tudo isso ele vai tentar... Ele não vai falar para a gente, né? Mas ele pode demonstrar esses leves sinais. O bovino foi selecionado para não mostrar dor, né? O animal que sentia dor, na época que ele era usado somente para tração, ele era descartado. Então, ele... E, além disso, na natureza, ele é uma presa, né? Então, o animal que está doente, está com dor, o predador pega mais fácil. Então, nessa sutileza, nesse detalhezinho, a gente consegue pegar que o animal pode estar com um processo relacionado à dor. Bom, André, o que é que acontece com o funcionamento do organismo do animal quando ele está sentindo algum tipo de dor? A dor, né? O processo inflamatório em si, ele nada mais é do que ele vai tentar recuperar algum tecido lesionado, né? E esse tecido lesionado, tanto de origem infecciosa ou traumática, ele vai gerar algumas consequências, né? Então, dentro da consequência, a dor é o principal. Então, é justamente até para sinalizar esse animal que está tendo algum problema naquela região, que está tendo algum estímulo tão interessante. Eu costumo dizer que a inflamação, se não existisse inflamação, esse processo inflamatório ou a dor, a gente não estaria vivo, né? Porque é um alerta para a gente, mostrando que está tendo um problema e o organismo está tentando combater. Só que ele dá, às vezes, uma alteração pior do que a gente gostaria. E aí, dentro de um limite moderado de inflamação, é aceitável. Mas, quando começa a dar desconforto, apatia, o animal deixa de comer, o animal deixa de beber água, deixa de locomover, né? Um problema de casco, por exemplo, aí que torna um problema para o animal. André, normalmente, os tratamentos contra infecções e inflamações em geral, também incluem remédios específicos, assim, para combater a dor? Sim. O que a gente vê hoje na rotina, né? E, às vezes, até a questão de trazer essa informação mais clara. Muitas vezes, o animal está doente, o produtor vai lá e compra um antibiótico para fazer nesse animal, pensando que vai resolver, muitas vezes, o problema, muitas vezes, resolve. Só que a gente tem que lembrar que, além da infecção, tem um processo inflamatório. E aí que vem os anti-inflamatórios, e aí a classe principal é os anti-inflamatórios não esteroidais, é fundamental para fazer a modulação nesse processo. Ou seja, a inflamação vai se decorrer de uma forma positiva para o animal se recuperar e, consequentemente, não traz esses problemas. Como, por exemplo, não só a dor, como a febre, por exemplo. É igual a gente, quando está doente, uma dor de garganta, às vezes, está com febre, vai no médico, o médico vai receitar um antibiótico e um anti-inflamatório. No animal é a mesma coisa. Só que a gente tem como rotina, muitas vezes, enraizado na nossa cultura, usar somente o antibiótico. O anti-inflamatório é fundamental nesse tipo de caso. André, agora, no caso de vacas leiteiras, dá para aproveitar a produção do animal que está recebendo esse tipo de tratamento? É muito boa a pergunta. Tem que observar o período de carência, o período de retiro do produto que está sendo utilizado. Normalmente, são períodos curtos. Em geral, nós trabalhamos com períodos de até 36 horas de descarte e, a partir daí, o leite pode ser utilizado normalmente para consumo humano. Dentro desse período, quando está em tratamento, respeitando as horas, até o horário estabelecido, não pode ser utilizado o leite. E se for gado de corte, André, o tempo aí que o fazendeiro tem de respeitar é mais ou menos o mesmo também, antes de mandar o animal para o frigorífico? Ele é um pouquinho mais curto. Ele é um pouquinho mais longo, desculpa. O período do leite é um pouquinho mais curto. Então, em torno de sete dias, mais ou menos, já pode também mandar o animal. Até porque, eu costumo brincar, normalmente você não vai mandar um animal que está muito doente, que está necessitando um tratamento no outro dia, para o frigorífico, até porque não dá uma qualidade de carcaça, enfim. Mas são sete dias aí também, na média, o período que se espera. Muito bom. André, quanto tempo esse tratamento deve durar e como é que o fazendeiro faz para saber se ele está dando resultado? A gente tem várias maneiras de avaliar, clinicamente, o animal. O primeiro ponto é ver o que está recomendado na bula desse medicamento. Se ele é aplicação de dose única, se ele necessita repetir durante um intervalo, por exemplo, de 24 horas ou não. Então, é o primeiro ponto da extensão do tratamento. segundo ponto que a pessoa pode avaliar é a questão da febre, ver se diminuiu a temperatura retal, a temperatura corporal do animal, ver se aliviou os sinais de dor, se o animal está deixando de mancar, por exemplo, o problema de casco, se o animal já voltou a comer, se ele está voltando a ter os comportamentos normais dele. Esse é o principal ponto. E aí, claro, que um médico veterinário com conhecimento mais técnico pode fazer uma avaliação mais precisa para ver se o animal já está voltando ao normal. numa mastite, por exemplo, é ver a questão de grumo, se está com dor no ubre, se está com algum sinal clínico da mastite. Nesse respiratório, esse animal está aliviando os sinais respiratórios e principalmente a questão da febre. Enfim, é avaliação do comportamento, é avaliação clínica do animal. Agora, falando de bem-estar animal em geral, porque é que é fundamental, André, que o pecorista preste muita atenção nessa questão. O bem-estar animal, hoje em dia, não precisa nem a gente trazer a magnitude da importância dele. Hoje é trivial a gente falar de bem-estar animal. Só que o bem-estar animal, além da questão de ter os nossos animais saudáveis e de bem, o animal está tendo os seus comportamentos permitidos dentro das liberdades do bem-estar animal, o outro ponto importante da gente fazer esse controle dos sinais clínicos, de uma inflamação, de uma dor, é a questão da produtividade também. O animal que não tem um bem-estar, o animal que está com dor, ele vai produzir menos leite. O animal que está com problema de uma mastite vai produzir menos leite. O animal que está com problema de doença respiratória bovina vai produzir menos carne no confinamento. Então, além da questão do alívio, o bem-estar, tirar esse estresse do animal, que isso é estressante para ele, é assim como é para nós quando a gente está doente, isso aí é o que motiva a gente fazer o uso, o que leva a gente fazer o uso de um produto que vai aliviar isso aí. E é bom a gente estar em uma fazenda, eu estou toda semana em fazenda, a gente ir lá ver os animais saudáveis, ou a gente fazer um medicamento no animal e ver o animal recuperar. Então, tem tanto a parte do bem-estar quanto produtivo. André, quer dizer então que, além de ser uma obrigação moral e legal, cuidar do bem-estar animal também pode ser considerado um investimento no aumento da produção e da produtividade da boiada? Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Um animal, por exemplo, com doença expiratória, ele chega a ganhar 300, 400 gramas de ganho mediário a menos que um animal saudável, 100 gramas de carcaça dia. Um animal com mastite, uma vaca com mastite, o prejuízo é mais de mil reais. Isso tudo é por causa dos sinais da inflamação. A gente aliviando isso, encurtando esse período que o animal está sofrendo, a gente consegue ter um retorno mais rápido desse animal à produção. E aí, consequentemente, a gente, além de estar investindo no bem-estar, está investindo também tendo um retorno indiretamente na questão produtiva. Muito bom. André, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente está sempre aqui com a porteira do Rancho Aberta. Quando tiver alguma coisa interessante para contar, liga para a gente para prosseguir um pouquinho mais. Obrigado, André. Abração para você e abração para toda a turma boa e até a próxima. Eu que agradeço, Isner. Até a próxima aí. Até. Chegando já na porteira da Medianeira, a gente está passando da primeira metade da jornada que por nós tinha sido planejada. E antes de entrar com a boiada na parte derradeira, a hora é boa para fazer aqui mais uma parada ligeira para voltar dentro de instantes e contar o caso passado com o boi gordo no mercado que tem hoje a seguinte manchete avisadeira. O frigorífico não quer comprar gado terminado porque não sabe se vai ter para quem vender a carne. O fazendeiro não tem o que fazer com a boiada engordada que está na invernada. A China está muda e calada. Só apreciando o valor da rouba descendo a ladeira e a nossa praça boiadeira está cada vez mais embalada na descida da ribanceira. Não vai demorar quase nada para a gente voltar. É só um minutinho. Aguarde. Para saber qual será a melhor ocasião de fazer a negociação da boiada que já está engordada o fazendeiro tem de acompanhar o caso que está sendo passado no mercado boiadeiro. E para ajudar a tomar a decisão o Terra Viva de Biona TV faz agora a apresentação do noticiário e do nosso comentário a respeito do boi gordo e da sua cotação. E conforme já estava sendo mais do que esperado depois que foi confirmado o caso de vaca louca encontrado no Pará o mercado pecuário brasileiro está praticamente parado no país inteiro e todo mundo do fazendeiro até o dono do frigorífico está muito receoso a respeito do trieiro enganoso que o carretão está pegando no eito. A questão principal que está merecendo atenção total da cadeia produtiva da nossa carne bovina é saber qual vai ser o procedimento da China que como é do conhecimento geral é disparado o maior comprador do nosso produto no mercado internacional ficando com mais da metade de tudo que a gente vende lá para fora. A explicação para esta situação atual é que aquele laboratório lá do Canadá que é credenciado pela OIE a Organização Mundial de Saúde Animal ainda não terminou de analisar as amostras enviadas pelas autoridades brasileiras para deixar determinado cientificamente qual é o tipo da doença que matou o boi paraense se foi a verdadeira que é extremamente grave ou se foi a falsa que comprovadamente não representa risco nem para o gado nem para a gente. O resultado não deve demorar para sair mas só depois disso é que o governo lá do gigante oriental vai dizer o que é que eles vão fazer. O problema é que como ninguém tem a menor ideia do que vai acontecer as indústrias que trabalham com exportação pararam de comprar gado terminado por precaução e até tiraram a placa que ficava na frente do portão com a cotação da rouba no dia e estão esperando agora para ver o rumo que será tomado pelo mercado a partir da semana entrante. Já os estabelecimentos que vendem exclusivamente aqui no nosso próprio terreiro que estão igualmente muito assustados com a situação também diminuíram fortemente a demanda por boiada pronta e aproveitaram para descer o machado sem dó nem piedade no valor da nossa mercadoria. Pois esta grande consumição está acontecendo justamente agora numa hora que já era de dificuldade para o fazendeiro brasileiro tanto aqui por conta do aumento na oferta de gado terminado e da previsão de queda no consumo quanto lá fora também. Segundo a SESECS a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia até a terceira semana de fevereiro a média diária dos embarques foi de 7.100 toneladas com uma forte queda de 15,3% na comparação com o período correspondente do ano passado. Já o faturamento dos exportadores teve um desabamento de nada menos que 26,6% no mesmo espaço de tempo considerado. No balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil sendo que logicamente em todas estas praças o preço caiu. A lista das derrissadas foi puxada por Barretos e Arassatuba aqui no estado de São Paulo onde o boi despencou para 273 reais a prazo livre do funeral o que representou um tombo muito dolorido de 9,50 reais em relação a última cotação diante desta confusão em Belo Horizonte a capital das Minas Gerais o macho piorou para 246 reais e 50 centavos no norte do estado o boi foi rebaixado para 236 e 50 e a vaca para 226 reais e 50 centavos em Goiânia a capital do Goiás o macho voltou para 246 reais e 50 centavos e a fêmea para 236 e 50 no sul goiano o boi desceu também para 246 reais e 50 centavos e a vaca para 226 e 50 em Campo Grande a capital de Mato Grosso do Sul a fêmea escorregou para 238 reais e 50 centavos no norte do Tocantins o boi desandou para 226 e 50 e a vaca para 207 reais no sudeste da Rondônia os preços novos são 221 reais e 50 centavos para o macho e a merreca de 202 reais para a fêmea em Marabá no Pará a foissada cortou o boi para 226 e 50 e a vaca para 216 reais e 50 centavos no oeste da Bahia o macho agora vale só 258 reais e a fêmea 238 e 50 e no noroeste do Paraná o boi se largou para 266 e 3 reais e a vaca para 238 e 50 centavos outro dia lá na venda da freguesia o Valdeci contou que pegou um saci que estava todo gabola ali no baixinho do rio Taquarau e agora está criando o tal fechado numa gaiola sem a carapuça encarnada que é para o coisinho ficar mais amansado é verdade mesmo que essa raça de criação saída lá dos fundos do sertão é danada para arrumar confusão e está no mundo só para fazer reinação mas eu acho que prender é crueldade até porque ele chegou aqui bem antes da gente desde o tempo de muito antigamente estas prosinhas de caboclo que a gente recita aqui todo dia do fechamento da nossa apresentação foram reunidas e publicadas nos quatro livros da minha série Versinhos de Caipira que já deram três voltas e meia no chão deste mundão do sertão brasileiro na mão dos companheiros e companheiras boiadeiros ou não e se o amigo e a amiga também tem este gosto pela verdadeira cultura sertaneja brasileira e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira que agora já custa menos do que meia rouba de boi na Praça Mascareira pode ligar diretamente para mim no meu telefone particular que é o 11 98 224 1807 eu vou repetir 11 98 224 1807 ou mandar um e-mail para sitneimastica arroba uau.com.br ou ainda procurar meu nome lá no tal do Facebook com a boiada entregue na hora marcada e com o mestiço já pastando na invernada o nosso serviço já está feito e a gente segue para outro eito para começar uma nova empreitada mas antes de fazer a retirada já fica acertada e aprazada a volta do Terra Viva de Belona TV para segunda-feira às seis e meia da manhã e às sete e vinte e cinco da noite um abraço um excelente final de semana para todo mundo e até a semana que vem então e aí Legenda Adriana Zanotto